Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos em meu canal e hoje nós vamos ver o vídeo do maior posador do fisiculturismo. Não é o Mezac nem o Jorlan, é o Logan Franklin, tá? E o Igor Endorfina vai traduzir esse vídeo do Logan se apresentando no Arnold Classic em 2021. Ele fará uma tradução fiel do que os narradores e comentaristas falaram durante a apresentação do Logan, porém o vídeo estará sem som da apresentação e sem os comentários deles por conta de direitos autorais. Mas, confiem, Maurício, pega água, confiem que a narração do Igor Endorfina com os comentários é totalmente fiel. Após a apresentação do Logan, nós faremos comentários com a turma aqui do Aronberg Podcast a respeito da apresentação do Logan. Acompanhem o vídeo. Agora tem o Logan, né? E o Logan, pra quem não sabe, cara, é quase que um Arnold nos dias modernos. Um cara que posa com muita classe. Cara, se você tivesse que escolher entre o Alex e o Logan hoje, você escolheria quem? Ah, eu escolheria o Logan, com certeza. Dá pra ver que ele melhorou muito do último show pra esse. Grandemente. Muito. Muito. Todo mundo traz uma fluidez, uma leveza pra apresentação. E ele traz isso com poder e intensidade ainda. É incrível. E aí Abertura A gente ainda tem o prêmio de melhor posador Essa noite, né? Sim, sim E é mais um prêmio que ele poderia ganhar O prêmio é de 10 mil dólares Nossa Dinheiro vivo Só pegar e levar pra casa Uau Tô sentado aqui puto Porque todos esses caras estão fazendo as poses Que eu tentei fazer durante todos esses anos E eles estão fazendo melhor do que eu Muito lindo Cedric, você só tá sendo humilde Você sempre foi muito bom Denis, algum dia Eu vou me dedicar a perder um peso Pra competir na Classic Physique E ser vencido Cara, tu ia precisar mais do que perder um peso Tu ia ter que cortar uma perna, na verdade Apresentação fenomenal O Arnold tinha que estar com a gente aqui agora Vendo desse ângulo Ele ia estar muito orgulhoso Porque o cara tá fazendo tudo que o Arnold disse Que ele gostaria de ver Espetacular Maravilhoso Olha, fez a pose do Arnold lá de trás Sensacional, Logan Bela apresentação Lindo E olha lá Até fez os braços cruzados Igual o Arnold Quando ele fazia antigamente Como ele fazia antigamente, olha E continua Continua fazendo pose Não para não, Logan Continua lá Excelente trabalho, garoto Bom, eu vou comentar primeiro Né Porque eu sou o melhor posador do Brasil Então já quero falar que meu irmão Igual esse cara Pra posar Não tem Tá A classe A simetria É O formato muscular A separação muscular Cara, uma coisa que chama muita atenção nele É a semelhança com o Arnold A largura dos ombros O trapézio O formato da cabeça Não da pemba Da cabeça, do pescoço A cintura O tipo De feixe muscular Nas pernas O formato da musculatura das pernas É muito parecido com o Arnold É tudo muito parecido Claro que o Arnold tinha um peitoral maior Mas todo o resto É muito semelhante ao cara dorsal Tem umas poses que ele faz Que meu irmão Tu vê o Arnold ali Verdade Né Principalmente aquela do final de costas Imitando a estátua Se você Pegar uma foto dele no Google Da estátua Maurício vai botar aqui pra gente Isso Se você pegar uma foto dele De costas fazendo a pose da estátua É a estátua Ali E é um cara que sempre vem condicionado Sempre chega na pele É um cara que Meu irmão Se fode Faz a dieta Sofre E o treinador dele É justamente um treinador conhecido Por isso Né Julio O treinador dele Sempre foi famoso Por trazer os atletas Em excelente Em excelente condição Né Jorlano É verdade E o Logan sempre foi assim Desde a mens physique Sim Até hoje em dia Ele sempre chegou muito seco Muito condicionado O Logan tinha duas tatuagens Nas costas Com suas duas asas Mais ou menos assim Na área das escápulas E ele removeu Olha lá Ele tirou As tatuagens Nossa Provavelmente com laser Né Não foi Pintando igual o pessoal do 300 Faz igual o Rádio Chopin fez Pra ganhar a Olimpia Como o Fred Treino pesado Falou Rádio Chopin roubou né gente Safado Mas 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 Eu queria dizer uma coisa O Logan Franklin não parece o Arnold É verdade É best Ele parece o Carlos Claro Ha 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 Ele também tá chorando Mas é igualzinho o Carlos Claro Ha ha Carlos Claro Um abraço irmão Você parece muito Logan E o Logan parece muito você Tá bom Foda-se Uma coisa que o Muzi vai falar aqui Que é muito verdade Que ele comentou comigo mais cedo Pode falar Muzi Se você observar no Logan Ele tem uma característica muito parecida com a do Arnold Que pra mim É uma prerrogativa pra você ter um físico muito clássico Que é A distância entre o externo Que é o osso do peitoral E o umbigo Olha Dá um pouco mais de um palmo Isso traz uma característica de tronco Pra um físico clássico excepcional Diferente Do Ramon Diferente Do próprio Chris Bumstead Que tem uma distância muito maior Tem um abdômen muito mais comprido Um tronco muito mais comprido O Logan tem um tronco mais parecido Com o do Brion Ansley Por exemplo Do Brion Ansley O umbigo é mais próximo do peitoral Do Urso também Isso traz uma característica de um físico mais clássico Mais parecido com o do Arnold Que pra mim É a perfeita acepção do físico clássico Nossa Consegui ouvir tudo que o Muzi falou Nem dormi bicho Que top Primeira vez Mano O Logan Sempre muito condicionado Mas também meio retido Sempre Faz a dieta Se propõe A fazer o trampo Sabe que É trabalhoso É dieta É treino É não ir Embalada eletrônica É Ficar com a família Fazer cardio Investir Na vida Na rotina De atleta Alimentação Tudo Mas também É uma vida desleixada Uma vida de Aue De gandaia É uma vida De Miséria Sofrimento Mas também É uma vida Muito prazerosa Porra na moral Renan Sério Pra não ficar feio E eu enfiar Esse tubo de LED Aqui do Maurício Dentro Dentro do teu cu Inteiro Para de falar Para Para de falar Sem briga Sem briga Calma Calma Já conseguimos Calar o Renan Né Agora falando ainda Sobre o Logan Infelizmente Esse ano Ele não competiu No Olimp Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Mas eu espero Que em 2020 Na verdade No passado Ele não competiu Espero que agora Em 2023 Ele suba Porque esse cara Meu irmão Ele vai ser O Mister Olimpia Classic Ainda em breve Aguarde Falta as pessoas Terem bom senso Para ele ser o campeão Porque físico Mais clássico Que esse aí Não tem Tá É isso Foda-se Concordo com você Jorlan Inclusive uma outra coisa Que eu quero adicionar aqui É que Se você não tem Aptidão no inglês Se você nunca estudou inglês E você quer entender esses vídeos Você precisa comprar o curso de inglês Do Igor Que é o Iron Book Que ele vai lançar Até o final desse mês Se Deus quiser Se Thales quiser Isso Se Thales quiser Ele vai lançar esse curso Aqui na plataforma No Youtube Fazer uma playlist Um preço super acessível Totalmente Abaixo Do que seria cobrado Por um conteúdo desse Que ele vai postar Que é muito completo Questões anatômicas Questões do bodybuilding Questões De biomecânica De cinesiologia Nomecraturas Gias Enfim Tudo do inglês Que você precisa saber A musculação Esse puto desse Igor Tá fazendo pra vocês Tá bom Então garanta o curso dele Pra vocês não ficarem perdidos No conteúdo lá dos Estados Unidos Toma aí esse bíceps Toma aí esse bíceps E toma essa porra aí Que eu não sei o que Foda-se Acabou Pegaram o recado do Sardinha O Iron Book Vai ser lançado Se Deus quiser Se Thales quiser Nesse mês de janeiro E cara Vai ajudar vocês A assistirem conteúdo Em inglês Sobre musculação E não ficarem perdidos Vocês vão entender O que os caras estão falando Tá bom Não percam esse curso Vai ser um preço Super show de bola Por tanto de conteúdo Que ele vai oferecer Valeu Agradeço vocês Por terem assistido esse vídeo Não se esqueçam Que na Oficial Farma Na Dr. Peanut E na Army Vocês tem desconto Com o cupom Igor Fina Tá bom Sejam felizes Nesses três sites Lembrando que dia 20 de janeiro Vai ter o Igor Day Na Dr. Peanut Então vai ter frete grátis Acima de 100 reais Se eu não me engano Tá bom Aguardem Valeu pessoal Até amanhã Até amanhã não Até segunda-feira Tamo junto Até amanhã Mas até Dá uma amanhã Tchau 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 Tchau